Salve, salve galerinha do canal, Raph Stark aqui. Bem galera, estamos na semana 2 de missões do Pacho de Batalha, terceira temporada, e eu vou estar ensinando o jeito fácil de você fazer a missão. Coloquei adversários que estão acima dos limites das câmeras, então bora lá. Bem galerinha, pra estar fazendo essa missão, eu recomendo você estar usando a Kinnai, porque ela é uma personagem que vai ser muito boa pra você estar fazendo essa missão, ela vai ajudar bastante. Essa missão é um pouquinho complicada, mas com ela vai facilitar bastante. E bem galera, de todos os mapas, o mapa mais fácil que você está fazendo nessa missão são o Scree Shack Fouls e o Lost Labyrinth, e agora eu vou estar mostrando o porquê, bora lá. Bem galera, esse aqui é o melhor mapa que você está fazendo nessa missão, principalmente com a Kinnai, né, que ela tem o ataque neutro, que é esse ataque que ela joga pra cima. Você simplesmente, galera, vai ter que pegar o oponente aqui na parte mais alta, tá fazendo um ataque neutro, e depois no ar você vai dar o Cancel or Gravit, né, você vai parar no ar, que é esse ataque aqui, essa paradinha aqui no ar é no L2. Você vai parar no ar e vai apertar o bola de novo. E vai estar eliminando o oponente. Então é bem fácil você estar fazendo com ela. Eu acho que ela é o personagem mais fácil que você está fazendo, você também pode tentar fazer com a lança, mas esse foi o jeito que eu achei mais fácil você estar fazendo. Pronto, você vai ter feito a sua missão aí. Bem galera, espero que eu ajude vocês, quem gostou já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu e fui!